Fim de mais uma feira, fim de mais uma C.A.S. 2022 agora, depois de um ano de lacuna, voltamos a Las Vegas. A voz soturna não é para falar mal do evento nem nada disso, é porque realmente eu já acabei totalmente com a voz, a gente conversou aqui com mais de uma centena de pessoas. Feira sensacional, animal, como todos os anos, extremamente safe. Pode-se dizer que a gente se sentiu seguro o tempo todo. Estou gravando sem máscara aqui num local onde não para ninguém do meu lado. Todo mundo aqui teve que provar vacinação, todo esse lereado, a gente acredita que realmente deve ser desse jeito. Infelizmente, um pouco mais triste com relação à multidão. A gente não teve multidão, menos festas, menos networking noturno, que é mega, ultra legal. Mas vamos lá, vamos falar do que a gente viu aqui, do que aconteceu por aqui durante esses dias. Foram dois dias de mídia, três dias de evento, geralmente são quatro, reduziu-se um por causa de Covid. E nesses dias a gente teve o prazer de conhecer o que há de mais moderno. O que foi lançado, o que foi premiado, o que recebe aí as graças, tanto da CTA, que premia os melhores cases, as melhores tecnologias, quanto do próprio público, que está aqui aclamando e comprando esses produtos. E a gente viu muita tecnologia embarcada. Coisas importantes que a gente viu por aqui. Case da John Deere. Tem vídeo lá no canal. Dê uma olhada, né? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se você está ouvindo o podcast, se você está vendo isso aqui pelo Instagram ou pelo LinkedIn, dê uma olhada lá no canal, tem bastante material. Vídeo da John Deere. Não tem como não falar disso aí. O case deles, usando visão computacional para agricultura de precisão, é sensacional, sensacional. Muita coisa indoor, muita coisa de se falar de como é que produz indoor, como é que faz crescimento, uma série de novidades. A gente já vem vendo isso há alguns anos aqui, né? E esse ano eu vi algumas coisas interessantes, tipo sensores que elevam ou abaixam a parte de iluminação UV para promover um crescimento melhor, mais rápido de todo aquele cultivo indoor. Então, muita coisa legal. Na parte de sensores, vale a gente fazer um disclaimer aqui antes, né? Aqui no nosso canal, a gente não vai falar da BMW que mudava de cor. É claro que a gente viu aqui, acha sensacional, se empolga com a tecnologia, mas o nosso objetivo aqui é a IoT, são os clientes da gente, são vocês aí, você que nos segue, você que está nos ouvindo, nos vendo aqui, né? Que está buscando internet das coisas, que está buscando conectividade, que está buscando sensores, que está buscando inteligência artificial, aplicação on the edge, ou seja, esse é o nosso mote para estar aqui na CIS todos os anos para trazer essa informação para você. No campo dos sensores, o que a gente viu? A gente deu uma olhada nas Enorex, tem vídeo também deles, né? Que eu consigo saber que tipo de piso, por exemplo, o meu aspirador de pó está passando. Então é, meu, sensacional, consigo usar, por exemplo, para saber que tipo de tecido eu tenho aqui nesse paletó, consigo saber se uma comida tem açúcar ou se não tem, né? Com sensor óptico, sensacional. A gente falou de sensores de cheiro há anos atrás, se você não lembra, dê uma olhada lá no meu canal do YouTube, tem coisa lá sobre isso. Mas, aqui, hoje, eu vi dentro da CIS, sensores de cheiro também, sensores de rugosidade. Cara, tudo isso já está disponível no mercado para que a gente possa utilizar, né? Então, módulos, os mais diversos possíveis. E aí a gente conversou aqui com o pessoal que fez um respirador para uso dentro de minas, uso dentro de mineração, né? E esse respirador, ele detecta, por exemplo, se está fechado corretamente. Ou seja, se algum gás está entrando, se não está, né? Se a pessoa está com fadiga. Olha só que bacana, né? Que legal. Então, isso aí também a gente viu por aqui. Falando de robótica, não tem como não falar de robótica. CIS e robótica andam juntos aqui, né? É parte dessa inovação, tá? E aí, quando eu falo de robótica, a gente conversou com a Amica. Toda a mídia está falando da Amica. A gente bateu um papo com ela, mandou até um Hello for Brazil para nós, né? Conversamos um pouquinho, tentamos entender. Conversamos com o criador da tecnologia. Cara, que coisa sensacional. É um humanoide e que tem muita tecnologia embarcada, né? Então, bem bacana. Outra coisa legal aqui, robôs de cozinha, robôs aí que auxiliam na confecção, né? Na criação de novos pratos, robôs para restaurante, panelas inteligentes, fornos aí que já dão aviso e tudo mais. Aquilo que a gente já vinha falando, materializado agora com algo que nos traz o quê? Porque mercado, produto pronto, acabado, ciclo de vida de produto, coisa que a gente discute direto, né? Com você que é nosso cliente, com você que é nosso seguidor. A gente tem falado bastante disso, né? Desenvolver um hardware é diferente de desenvolver um software, leva tempo. Case aí dos nossos amigos aqui. A gente tem, já estava até falando agora, né? Com o Rob agora há pouco aqui, que a gente criou amigos, né? Dentro da CIS, porque a gente acompanha desde o começo a história deles, desde o protótipo, ciclo de vida inteiro. A gente está falando aí de cinco anos de produto, né? Olha só que bacana, né? E aí, também, né? Nesse campo, tá? A gente viu o uso de grafeno em algo que se tornou transparente para fazer aquecimento de comida. Olha que utilização bacana, né? Fizemos um vídeo lá, conversamos com o pessoal que criou isso aí. E, cara, tem mundo inteiro aqui dentro. Então, a gente fala de pavilhão de Israel, pavilhão da Itália, pavilhão de Seul, Coreia, Japão, Suíça. Encontramos na Suíça um negócio muito legal, que vê e detecta, por exemplo, a utilização de banheiro. Então, eu pego aqui o live e digo assim, meu, quantas pessoas usaram o banheiro? Será que o banheiro está limpo? Preciso mandar alguém para fazer manutenção ou não? Os caras têm isso aí pronto, utilizando inteligência artificial, né? Metaverso. Metaverso é a bola da vez, eu acho, na conversa atual de tecnologia. Todo mundo fala de Metaverso. O que eu vi aqui? Uma releitura de realidade virtual para encaixar na nova nomenclatura de Metaverso. Então, a minha leitura é essa, exatamente essa. Outro ponto também importante que eu vi aqui, muita gente está se utilizando da nomenclatura de Digital Twins. Tudo agora é Digital Twins. Ah, eu meço a bateria do banco de gerador. Eu tenho um Digital Twins de bateria. E, na verdade, o gêmeo digital, ele vai um pouco além. A gente discute isso sempre também. Se você é nosso seguidor aqui, se você ainda não é, nos siga. A gente traz aí muito conteúdo desse tipo, né? Para a gente trazer essas discussões que são bem bacanas. O que é isso? O que é o gêmeo digital? Como é que isso se aplica, né? Então, a gente tem aí uma gama de coisas. Aqui eu vi algumas coisas muito interessantes no que tange gêmeos digitais, mas também a gente viu muito marketing, que é o que eu estou falando aqui agora há pouco. Falei agora há pouco aqui do Metaverso, né? É o uso da palavra, é o trazer para o mainstream, né? Que é bacana, mas eu acho que às vezes força barra. A gente fez um experimento aqui de uma compra usando realidade virtual, que agora, na verdade, é uma compra no Metaverso. Mas você continua num ambiente físico. Você está sentado naquele sofá usando um óculos. É a mesma coisa de 2017, quando a gente falava de visitar um museu. Mesma coisa. Mas agora a gente fala do Metaverso. Então, ainda eu acho que tem cena dos próximos capítulos para a gente dar uma discutida sobre isso aí, né? Então, essa é a minha leitura. Quando a gente fala de inteligência artificial, aqui na CES, a minha leitura é de que agora temos produtos maduros. Paramos de somente dizer smart. Tem um device smart. Tem uma casa smart. Tem um tapete de yoga smart. A gente começou a ver agora o seguinte. Muito uso de imagem. Quem me acompanha aqui também, posso até estar sendo chato nisso, né? Mas a gente vem acompanhando há muito tempo aqui essa evolução de inovação no mercado de tecnologia. Há muito tempo atrás, eu já falava o seguinte. Escuta, temos que usar as câmeras que eu tenho no local. Não adianta eu tentar trazer inteligência artificial e dizer assim, eu tenho que ter um appliance totalmente novo. algo totalmente destrói tudo e traz tudo de volta. Isso não vai funcionar. Agora, o que eu vi aqui foi a utilização de algoritmos rodando em máquinas do próprio cliente que vai fazer a utilização na ponta, com as câmeras que ele tem na ponta. Vimos case aqui, por exemplo, de detecção de anormalidades em ambientes comuns. Gravei lá com o pessoal, o pessoal tentando me dar um soco no vídeo, né? E aí, o monitoramento me acusa e diz assim, olha, tem um movimento anormal aqui nisso. Vimos fábricas aqui, controles de fábrica utilizando CCTV. Deve ter que ter produto na esteira, deve ter que ter andamento, deve ter uma série de coisas. Claro que não é a câmera de alta velocidade, claro que tem alguns detalhes que não se usa uma câmera, né? De circuito fechado de televisão para isso. Mas é possível, e é isso que a gente viu aqui, reais aplicações, aplicações. Case da John Deere, reais aplicações em mundo real, com direta, aplicação direta, com recurso, retorno de recurso direto, né? Coisas disruptivas totais aqui eu vi, cara. Vi um negócio aqui na TCL, que o pessoal faz uma leitura, tipo o X-Ray da Amazon, né? Que ele pega o vídeo e te diz, ó, tá o ator, tá aqui, tal isso, tá aquilo, aqui tem isso, né? Eles fazem a mesma coisa, só que em tempo real, até aí, ok. Tem algo que é em tempo real, dinâmico, bacana, posso usar para qualquer vídeo, não tem que ter pré-processamento, isso é bom. Mas eles vão lançar esse ano um negócio muito bacana, que é, ei, que roupa é essa que o Jorge está usando? Que paletó é esse? Escuta, que microfone é esse que o Jorge está usando? E aí essa inteligência artificial diz assim, esse é o microfone da Rode, e você pode comprar ele na Amazon. E está aqui o link para você comprar. Meu, isso é muito louco. Quem nunca assistiu, né, um vídeo na TV, uma série, alguma coisa, e se interessou em comprar aquilo que estava acontecendo? Se interessou por aquela marca de alguma coisa, né? E saber que marca era aquela. E aí você vai para aquele uso, né, de internet em conjunto com TV. Olha só que bacana. Agora a gente tem isso. Falado, linguagem natural. Lembra da linguagem natural? A gente falou aqui na CES, acho que em 2018, que a linguagem natural era a próxima bola da vez. Está acontecendo agora, as coisas levam tempo, né? É o ciclo de vida. O ciclo de vida é um negócio que não vai mudar tão cedo, né? Outro ponto importante, modais de transporte, né? Então, patinetes, patinetes voltaram aqui várias coisas, né? Motos elétricas, carregadores de diversos tipos de bateria, acoplados a bicicletas. Não é a bicicleta elétrica, é um carregador acoplado na bicicleta. E que você carrega aquilo para qualquer lugar, né? Então você leva e faz a sua utilização, porque hoje a gente tem muito aquela ideia, né, de tudo é conectado, tudo é elétrico, né? Mas e se acabar? Se acabar a energia? Se acabar a conectividade? Como é que faz? Como é que roda isso aí, né? Então, esse é o ponto. Essa é a ideia que a gente tem que ver, né? E tomar muito cuidado. O mundo do marketing dentro da tecnologia é muito bacana, mas ele leva um tempo para acontecer e às vezes ele dá uma roupagem nova. Metaverso, Digital Twins, ele já existe há muito tempo, ele toma um novo nome, ele dá um rumo um pouquinho diferente e aí a gente vê uma debandada de coisas para aquilo, né? Às vezes não vale a pena entrar com tudo, às vezes vale a pena olhar histórico, olhar passado, tá? Então, esse é um ponto importante. Produtos oriundos da pandemia de tecnologia, né? Produtos de tecnologia que foram criados aqui para a pandemia. A gente gravou um negócio muito legal, eu passei a feira inteira aqui usando máscara. E quando você usa óculos e máscara, você tem uma problemática, né? Que é o fogo aqui na cara, né? O óculos embaça, um negócio de louco, né? Os caras criaram um ventilador para fazer exaustão de máscara comum. Pega a máscara hospitalar daquela, tampa ela aqui no nariz, bota a exaustão, a exaustão passa pela máscara, ou seja, não está funcionando como aqueles respiradores, né? Que tem as válvulas de escape, tá? Mas que nasceram disso aí, né? Telas de touchscreen que não tem mais touchscreen. É isso mesmo. A gente viu lá, eu testei, provei, né? Botei minha mão sem botar minha mão. Então a gente foi lá, escolheu um hambúrguer ali a uma distância daquilo. O que é isso? O uso de imagem. A gente já viu isso lá atrás. Quando se falava daqueles primeiros totens de venda inteligentes, das geladeiras inteligentes, usando os sensores da Microsoft, né? Do Xbox. E que lançava, projetava uma nuvem de pontos e aí você tinha, né? Aquele gestual para pegar as coisas. A gente vê isso em realidade aumentada. A gente está vendo agora em telas. Então, câmera em cima, detecta. É novo? Não, não é novo. Mas ressurgiu muito forte porque está todo mundo com medo de botar a mão nas coisas. Aqui você não sabe se estende a mão, se dá o soco na mão do outro, né? Está todo mundo nessa dúvida ainda. Pode ser que isso perdure, pode ser que não. Produtos já nasceram para que caso isso perdure, ele vá para frente. Caso isso não perdure, isso vai para outras utilizações. Mas são novas tecnologias, tá? Os extintores, eu chamei aqui de extintores de vírus, né? Lembra dos purificadores de ar? Então, quando a gente fala da Ásia, por exemplo, né? A gente tem problemas de poluição muito grave e que já existem os purificadores de ar, ó, há muito tempo. Agora a gente tem um purificador de ar que mata o vírus, ou seja, roupagem nova para uma nova coisa. E aí, todo mundo fica louco, diz assim, meu Deus, que inovação rápida que nasceu e tal, não sei o quê. A gente tem isso dentro do avião há muito tempo, né? Que ele faz uma troca de ar e faz a filtragem. Agora a gente tem algo que o pessoal está prometendo, jogar no ar e matar o vírus. Efetividade, aprovação pelo FDA. Quando a gente fala daqui, é o FDA americano, né? Ainda tem algumas coisas aí a se falar, né? E que precisam ser validados, tá? Eu continuo com a mesma visão. A CAS é o evento. É o evento que começa, o meu ano, é o evento que começa o ano da Crazy Tech Labs. Hoje nós estamos com um time aqui dentro, a Juliana está aqui comigo, a Rebeca está aqui comigo, a Ana está no Brasil, temos mais gente no Brasil ajudando, às vezes, na pesquisa. Você que está recebendo nossos boletins, você que está recebendo informação para a sua vertical, né? Então a gente tem bastante coisa, um time todo focado nessa semana agora, atacando o CAS. Lendo todo o material de mídia, né? Vendo tudo que foi informado aqui, atento aos jornais, atento ao que o pessoal está falando para ver se, às vezes, a gente deixou passar alguma coisa. Tenho a certeza de que a gente não viu tudo aqui na CES. Essa é uma certeza que eu sempre tenho, né? Mas eu posso te dar outra certeza. Acho que está na hora da gente começar a olhar um pouco para frente, né? E tirar um pouco o pânico, o medo, o terror, tudo que se vê, né? Disso aí. Estamos aqui em um ambiente extremamente seguro, testes de Covid foram distribuídos, a gente amanhã vai fazer teste de novo para voltar para o Brasil. Então, é algo que não está muito bom, mas é muito bom, né? Você sair daquele negócio de estar trancado dentro do escritório e tudo mais e ver aqui. Tivemos aqui também uma experiência que eu jamais tinha tido. experiência híbrida, do tipo eu sentado num estande conversando com um computador e a pessoa estava lá do outro lado. Por quê? Porque ela não pôde vir. Acabou. Seja porque ela não se sente confortável, seja porque ela está com o vírus, seja porque ela não teve a oportunidade de vir, né? Então, a gente teve essa experiência. Talvez isso aí seja algo novo, né? Para a gente começar a olhar de agora em diante. E a ideia é essa, ou seja, tem muito texto, tem muito material, ou tem muito material nos canais da gente. Não deixem de olhar se você está buscando, se você está criando algum produto digital, né? Lembrando novamente, nosso foco é, geralmente, buscar alguma coisa para a indústria, para fábricas, para retail, para plantas, logística, sensoriamento, IoT, conectividade, inteligência artificial aplicada em campo. Então, esse é o nosso dia a dia aqui na Crazy Tech Labs. Fica aqui o meu muito obrigado para você que nos seguiu aí nessa semana. Sei que foi muito, muita informação. Sei que a gente perturbou bastante vocês nos stories, no YouTube, né? Nos feeds, quem está recebendo os boletins da gente recebeu vários, vários e várias informações aí, né? Mas é uma semana realmente bem atribulada, mas muito legal, né? Agora, eu posso dizer que é um feliz ano novo para a gente, que comece o ano de 2022 e que a gente consiga aplicar tudo o que a gente viu aqui nas plantas dos nossos clientes, que consiga trazer aqui para a internet, para os nossos canais de mídia, para que você consiga ver um pouquinho do que está aqui dentro dessa feira, né? Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos nos próximos vídeos, podcasts, artigos e CIES agora, só em 2023, né? Estaremos aqui novamente. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.